Não pula esse anúncio Salve, Serumanini Meu dia, estou aqui para indicar um aplicativo incrível pra você Já pensou em conhecer pessoas no Brasil todo com os mesmos gols que você? Com a Project Z, isso é possível Existe mesmo pessoas que não conhecem o Project Z? É, por isso que eu estou aqui para ajudar, né? Aqui você pode conhecer pessoas novas com a função Conhecer A função mais importante do aplicativo Você pode ter blogs pessoais customizáveis Você consegue gerenciar, participar de comunidades conforme os seus interesses Ou seja, existem várias possibilidades Tem comunidade de anime, série, filme Tudo que você pode imaginar mesmo Ainda tem a função A Sala de Cinema Mas, tio, o que é a Sala de Cinema? Na Sala de Cinema você pode assistir vídeo no YouTube Pode assistir um filme, escutar uma música Tem que me ouvir, hein? Comentar em tempo real como se os outros estivessem realmente na sua casa Baixa esse aplicativo, pelo amor de Deus E quando você for cadastrar, você coloca o meu código dia rap Mas faz isso quando estiver de dia Mas se estiver de noite também tem problema É isso, ser humanismo Beijão e vamos para o vídeo Tudo começa com a mudança na minha vida Tava tudo e tô tedioso na família Meu pai não tá ligando pra mim quem atiria E a chuva que deixa a mão alto da minha vida Vou começar a contar Ah, ah Todas as portas e janelas da minha casa Uma porta estranha eu vim encontrar Fechada a porta de churros é melhor deixar pra lá Ao voltar pra minha casa eu encontro Não é mais uma parede, eu não entendo Mas o fogo na minha casa de novo Quando eu vi aquilo naquele momento No lugar dos seus olhos tem dois botões Eu não entendo é mistura de emoções Será que se eu ficar aqui terá complicações? Sons Eu não entendo suas ações Outra mãe, outro pai, outra família Não ligo pra trás, vou curtir essa vida Porque é bom demais Toda felicidade que eu tô sentindo E sem perceber o caminho que eu tô seguindo Logo aparecem as diferenças Do que reaparentar E logo na sua presença eu começo a desconfiar Com olhos de botões Existem outras pessoas O mundo é exatamente igual Só que tudo é diferente É algo sobrenatural Mete pra mim Com olhos de botões Existem outras versões Não vou metar nenhum deslize Em mim acredite Entre dimensões Contaline Logo aparece a proposta de ficar aqui Não seria tão ruim se eu não tivesse que fazer Eu tô presa, não consigo sair Só mentira, eu desgovi Você não é minha mãe A minha verdadeira mãe não tá aqui Tô começando a entender Esse mundo que você Que criou pra obter Os olhos das crianças eu vou recuperar Então mãe, o que acha da gente apostar? Eu aposto que encontro meus pais que capturou E essa voz das crianças que você pegou E caso eu perca, eu mesmo ficarei contigo E se eu ganhar, eu tô fora desse mundo Tic, tic, tac, tempo O relógio tá correndo Eu sei que você tá me vendo Eu sei que você não vai deixar que eu vença Meu plano mostra que você não é tão forte quanto penso Você vai ficar presa lá Essa é a nossa diferença Com olhos de botões Existe um transversão O mundo é exatamente igual Só que tudo é diferente É algo sobrenatural É algo sobrenatural Pede pra mim Olhos de botões Existem outras pessoas Outras pessoas Não vou metar nenhum deslize Em mim acredite Entre dimensões E onde é um sonho Muito pra mim Li 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 Um O Sono Ele E o Se O mundo exatamente...